E... soltem! Eliza, depressa! Há uma emergência na máquina de venda! A minha menina! Eliza! Eliza, em cá! Zork! Ah, ok, eu resolvo. As bolinhas de miolos de couve-flor são o D7, mas não se pode carregar no D7. Temos de carregar no E479. Depois considerar como está o vento nesse dia. E claro, ter em conta o peso aproximado da comida em questão. Se isso falhar, é só usar a mangueira que instalar. Que zica! Obrigado, Eliza. Ah, o que é que faríamos sem ti? É um prazer ajudar. Juntem-se, pessoal! Eu tenho um Buck Anúncio! Ainda não é definitivo. Como presidente da Associação de Estudantes, vou dar início a uma total renovatilização da Escola de Seabrook. Cacifos novos, vendedores novos e uma nova, moderníssima máquina de venda automática! Ah, não é o teu momento, Tracy. Cacifos novos! Uma nova máquina de venda! Os aparelhos antigos funcionam bem! Ajuda! Será que alguém pode ajudar? Na maioria! Mas, por favor! Não se deita fora uma coisa só porque precisa de uma reparação! Deitavas fora uma camisa com uma nódoa? Eu! Provavelmente substitui a todo o outfit. Por falar nisso, Jaycee, podes ir buscar-me os ténis novos? Estes vieram sem estar apertados. Obrigado. Ouve, não vais deitar nada fora do que é meu. Aviso-te já. Eu dediquei muitas horas a arranjar coisas nesta escola e estão todos bastante satisfeitos com o que eu fiz. Não, a sério, Eliza! Dá pra desligar? É de lado! Por isso sim, tudo ok? Sim, nem por isso. Toda esta sucata tem de ir fora. A começar por aquela monstruosidade. Por sorte, já tenho uma substituta para ela. Reparaste na minha cara? Hã? Estás a vê-la? Tu existes mesmo? Agora! Eu vou substituir toda a sucata espalhada por aí com peças exclusivas mais com a minha... Cara! Sim, a minha cara vai estar literalmente em todo o lado. Não é justo! Não substituís as minhas máquinas! Demasiado tarde! Já está programada uma bola de demolição para destruir as tuas obras no final da semana. Por isso, prepara-te! Já que temos uma semana, e se fizéssemos uma aposta? Se a minha máquina juntar mais dinheiro do que a tua antes da bola de demolição chegar, todas as minhas coisas recicladas ficam aí e tu cancelas. Essa tua ideia é ridícula! Ok! Primeiro é RenuVatilização. Se bem que gostei mais de RenuFestarola e vai passar a ser a ideia minha. Sim, claro, aposta aceite. Vai ser um passeio no parque. Ótimo! Que ganhe a melhor máquina de venda automática. Combinado! Mas aperta a mão do Casey. As tuas andaram a mexer naquela maquineta e eu não quero apanhar nada. Salvem a velha máquina de venda! Podemos impedir que estes aparelhos ainda úteis sejam destruídos! Eu digo máquina, vocês dizem vem! Depois eu digo dá! Ou... não, se calhar dizem... Bom... É melhor deixar essa parte para mim. Parece-me boa ideia. A campanha parece estar a correr muito bem. Distribui dezenas de folhetos. Vá! Vamos ver quanto dinheiro a velhota já reuniu. O quê? Está... vazio? Calma! Não completamente. Oh! Olá, Sra. Antoninhas! Talvez seja um dia fraco para petiscos? Não percebo porque é que está tudo tão obcecado com aquela nova máquina de venda. Bom... faz nachos ao gosto de cada um. Tem creme de lagosta. E isso morres bem quentinhos. A sério, como é que meter uma fogueira ali dentro? Não que eu... Bom... gosto dessa comida deliciosa... Nachos... Que horror! E a nova máquina... como eu te dizer? Funciona? A milha funciona! Dá-lhe o pontapé! Bom... ouve... Não terá os seus benefícios o Becky fazer umas melhorias na escola? Não! Não se desista assim das coisas quando avariam! Chamam-me e eu vou arranjá-las! É para isso que aqui estou! Absolutamente, Eliza! Sabes que mais? Pelo menos vamos provar os nachos para ter a certeza de que são horríveis como já sabemos que são! Ah! Vou comê-los na mesma! Continua a divertir-te com Zombies! No Disney Channel!